Emerson Souza de Carvalho, Kennedy Prata Melo e Carlos Antônio Castro da Costa foram presos por policiais militares da 12ª SICOM na manhã desta quarta, 15 de junho, após tentarem assaltar um ônibus da linha 317. De acordo com informações da polícia, a tentativa de assalto aconteceu na avenida Constantino Neri. Com os acusados foram encontrados uma arma de calibre 32, dois celulares e uma quantia de R$ 9. Todos já respondem a processos na justiça por furto, roubo e tráfico de entorpecentes. O caso foi registrado no 12º DIP e ainda hoje serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.